vamos continuar andando né eu espero que vocês curte comente deixa o like se inscreve no canal e ative o sininho de notificação para quando tiver vídeo novo você ser acenado aí no seu celular e vamos subir aqui na outra nossa daqui tá pior gente olha aqui essa máquina que tá pior né e olha que vou mostrar pra vocês aqui tem um buraco ali né ó meio amarelo né a caixa d'água ali o barracom a casa que eu aqui no volante né é claro que eu tô aqui no volante né gente ó pronto para sair para ir trabalhar gente aí vou descer desse trem enfim o nosso vídeo vai encerrar agora né meus amores isso aqui é o trator aqui ó que é o meu trabalho né meu transporte de trabalho